Olá, bom dia para todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês aí em nome de Jesus, tá bom? Queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu creio que esteja muito, mas muito ligada aos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias de pandemia, dias em que necessitamos viver isolados do mundo, isolados das pessoas e justamente nós estamos num período de Páscoa. Hoje é 9 de abril, véspera da sexta-feira da Paixão, como é instituída no calendário, mas eu acho que há muito tempo que a Páscoa não é lembrada como ela deveria ser sempre lembrada. E eu queria deixar para vocês uma mensagem, mais breve que eu conseguir passar para vocês, do porquê da instituição da Páscoa e qual é o verdadeiro e real significado dele. Eu queria convidar vocês a abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo. Ele é o segundo livro da Bíblia, né? Escrito por Moisés, o grande profeta, aquele que foi considerado o maior profeta dentre os judeus. E ele escreveu o livro de Êxodo, onde no capítulo 12 a gente vai ver que foi instituída a Páscoa. Acompanhem comigo por gentileza. Queria que vocês abrissem o coração, abrissem os seus ouvidos para a mensagem do Senhor para cada um de vocês, tá bom, queridos? Não é o Sérgio que vos fala, é o próprio Deus falando contigo através da sua palavra. E eu vou ler a sua palavra, apenas e tão somente. A partir do verso 1, diz assim, E falou o Senhor a Moisés e a Arão, Arão, irmão de Moisés, na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, no calendário judaico, esse mês onde foi instituída a Páscoa, seria o mês primeiro do calendário dos judeus. Ok? Verso 3 diz assim, Falai a toda congregação, lembrando que no verso 1, falou o Senhor a Moisés. Então, é o Senhor Deus quem está falando. Falai a toda congregação de Israel, dizendo, Aos dez, dia dez, deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos singidos. Essa é a forma como deveria de ser comido o cordeiro. Então, assim, pois, o comereis. Primeiro, os vossos lombos singidos. Isto é, você teria que já estar com um cinturão, um bordão, que segura as vestimentas, porque, certamente, após comer, você teria uma jornada. E eu vou explicar isso pra vocês. Os vossos sapatos nos pés. Então, não é fazer um churrascão na sua casa, assando a carninha, chinelo de dedo, as pernas pra cima. Não. Tem que estar com o sapato calçado. E o vosso cajado na mão, que representa o fato de você estar preparado realmente pra uma longa jornada. Ok? E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Ok? Na realidade, a Páscoa foi instituída a partir daquela que foi a décima praga que Deus acabou enfrentando o faraó, o rei do Egito. Note bem que tudo a que se refere na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, ele faz um paralelo. E na matemática, nós sabemos que duas linhas paralelas elas se encontram no infinito. Esse paralelismo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, esse paralelismo vai se encontrar no infinito. E o infinito é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o alfa e o ômega. No nosso vocabulário, ou no nosso alfabeto, ele é o A e o Z. O princípio e o fim. Ele é tudo em todas as coisas. Então, automaticamente, esse paralelismo vai se encontrar no infinito. Vai se encontrar na figura do Senhor Jesus Cristo. E eu vou explicar como. No verso 3, você pode notar que é mencionado Tomai cada um para si um cordeiro. Eu não posso tomar um cordeiro para cada um de vocês. O cordeiro que eu tomar para a minha vida, esse cordeiro é para mim. Então, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que tomar ele para mim. Eu não posso tomar ele para vocês. Ele é o cordeiro. Fala também um cordeiro para cada casa. A palavra de Deus nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa. Nós somos o tabernáculo onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. É um cordeiro para cada casa. O Espírito Santo dentro de nós. E eu não posso fazer isso por vocês. Eu tenho que fazer isso por mim. Um cordeiro para cada um. Um cordeiro para cada casa. É interessante que no versículo 4, ele fala assim, no final dele, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Ora, nós temos que comer do cordeiro. Mas como assim? Vai virar agora canibalismo, vampirismo. Lá no Evangelho de João, e eu quero convidá-los a ler comigo, no capítulo 6, do verso 51 em diante, Jesus Cristo menciona para os seus apóstolos. Ele faz uma revelação de quem ele era, de quem ele foi, de quem ele é hoje. Porque ele é o mesmo hoje que foi outrora e que será eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus presentes disputavam entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles estavam entendendo realmente que Jesus estava incentivando o canibalismo, comer da carne humana, beber do sangue. Lembra que eu falei do paralelismo? Existe um paralelo. Há um sentido real e há um sentido figurado. O sentido aqui é figurado e é real. Real não no sentido de comer da carne e beber do sangue, de Jesus, mas é o de comungar da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ok? Prosseguindo para a gente completar o raciocínio. Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. por isso que nas igrejas é instituída a ceia do Senhor. Normalmente, é o primeiro domingo do mês, algumas instituem outras datas, isso não convém muito. Mas, pelo menos, uma vez por mês, as igrejas celebram a ceia do Senhor. Para quê? Para lembrar disto. Para dizer que nós somos parte dessa comunhão. e nós vamos entender por que nós precisamos fazer parte desta comunhão. Em parte, ele já falou aqui, não tereis vida em vós. Então, a vida que todos acham que vivem, se não compartilham da carne e do sangue de Jesus Cristo, isto é, do pão e do vinho, não faz parte dessa vida com ele. Ok? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Note que é muito forte o que Jesus Cristo disse para os discípulos e para aqueles judeus. Porque se quisessem ter vida, se eu quero ter vida, se vocês, meus queridos, quiserem ter vida, precisam comer da carne de Jesus Cristo e do sangue dele. Precisam entrar nessa comunhão com ele. ele se tornou homem porque através do homem deveria vir o sacrifício perfeito. Precisava ser um macho, um cordeiro, um macho e Jesus Cristo foi macho como homem. Muito macho. Morte de cruz era uma morte vergonhosa, violenta, ao extremo e ele suportou tudo isso, mesmo sendo Deus. Deus foi homem, Jesus Cristo foi homem, ele é considerado como filho do homem e é considerado como filho de Deus. Deus, filho. a Páscoa se não estiver por mais paralelo que você faça, não estiver chegando no infinito, não estiver chegando naquele que é o alfa e o ômega, naquele que é o eterno, naquele que é o princípio e o fim, naquele que é o senhor dos senhores, o rei dos reis, Jesus Cristo, não é Páscoa. Você só está comendo ovo de chocolate. Ok? Voltando lá para Êxodo, o sangue do cordeiro no versículo 7 precisava ser colocado nas ombreiras e na verga das portas. Então, lembrando que a casa somos nós, o templo do Espírito Santo. Se o sangue de Jesus Cristo não estiver nas ombreiras e na verga da porta, ok? O anjo da morte entrará e trará a morte. Mas se você tiver o sangue de Jesus Cristo, o sangue do cordeiro, macho, sem mácula, nas ombreiras e na verga da porta, o anjo da morte não entrará na tua casa. Praga alguma chegará à tua tenda, diz o Senhor através do Salmo 91. Praga alguma chegará à tua tenda? Então, tenha isso firme no teu coração. preserve a tua fé em Jesus Cristo. Nós vivemos tempos de isolamento, estamos dentro da nossa casa, o anjo da morte está lá fora com o nome que adotaram de coronavírus covid-19 e a gente tem visto muitas pessoas lá fora roubando, saqueando, alguns com terno e gravata, outros com vestimentas comuns, mas continuam praticando a maldade. Que a gente tenha o sangue do cordeiro sem mácula, macho, nas ombreiras e na verga da nossa porta pra que a nossa vida seja preservada. E comamos do cordeiro, sim, comamos do cordeiro. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a palavra viva, ele é o verbo que se fez carne, o verbo é uma palavra que indica ação. Ok? Jesus Cristo é a palavra de Deus em ação. Então, ele é o verbo que se fez carne, está lá no princípio do evangelho de João, o verbo se fez carne e ele foi rejeitado pelos seus. Não rejeite mais a ele. Amados, nós temos que comer da carne. Note que não é cru nem cozido em água, mas assado. Aí existe um pequeno mistério desde a instituição dos sacrifícios sacerdotais que existiam na época de Moisés, o tabernáculo de Moisés. A carne, o cordeiro era oferecido para perdão dos pecados de cada um. O sacerdote pegava aquele cordeiro, sacrificava ele e queimava sua carne. aquele cheiro de gordura queimada, assada, subia aos céus e Deus se agradava. Realmente, venhamos e convenhamos. É um cheiro bastante agradável. Todo mundo gosta desse cheiro. Alguns não podem exagerar. Mas é muito bom esse cheiro. Agora, por que Deus gosta tanto? Eu não posso te dizer porque eu não tenho respostas para todas as perguntas, mas Deus se agrada. Se você comer cru, que cheiro vai ter? Se você assar, ou assar não, mas cozinhar em água, que sabor que vai ter? Que aroma vai ter? O sacrifício de Jesus Cristo subiu como aroma suave e agradável às narinas de Deus, de Deus o Pai. Ele aceitou como remissão dos nossos pecados. Por isso que devemos comer da carne e beber do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purificou de todo, todo, todo o pecado. Desde a eternidade mais longínqua no passado até a eternidade mais longínqua no futuro. Um único sacrifício, um único cordeiro, macho, sem mácula para toda a humanidade em todos os tempos. Interessante que no versículo 10 menciona que não devemos deixar nada, nada dele deixareis. Nós não podemos deixar nada de fora naquilo que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Nada. Não vamos falar, vamos pegar aqui só essa parte de Jesus Cristo, que legal, ele foi um grande profeta, foi, ele foi um sacerdote porque ele intercedeu por nós e intercede até hoje, foi, é, mas ele não é só isso. Ele é filho de Deus, ele é a palavra viva e eficaz, ele é a espada de dois gumes que separa a alma de espírito, ele é a vida. Se nós não comemos da carne, se nós não bebermos desse sangue, nós não teremos vida. A vida que nós vivemos aqui sem Jesus Cristo não é vida. Não é vida. Não creia nisso. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Somente em Jesus Cristo é que nós temos vida. E nós precisamos aproveitar de tudo, de tudo de Jesus Cristo. O seu poder, o seu nome, a autoridade, o seu sangue, ele está sobre nós para nos purificar de pecado. Quando Deus olha para você e para mim, se o sangue de Jesus estiver nas vegas das portas e nas ombreiras das portas da nossa vida, desta casa espiritual, certamente ele não verá pecado, porque ele está vendo o sangue do cordeiro sem mácula. E o anjo da morte passará por mim, por você e não morreremos. Ok? Verso 11. Nós precisamos estar preparados para uma jornada. jornada a jornada começa a partir do momento que você entende que você era escravo do pecado e que a partir do momento que você celebra a Páscoa com o intuito verdadeiro, no sentido verdadeiro e você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Certamente você passará a ter uma nova jornada, uma jornada que você sairá da escravidão do Egito e passará para uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida, uma terra que não é somente a terra, um lugar, mas é a vida eterna. É a verdadeira vida em Cristo Jesus. É viver conforme a sua palavra. Viver para servi-lo. Viver não como uma servidão ou como uma escravidão. Troquei de Senhor. Mas você é escravo do pecado e você é escravizado mesmo, um escravo de baixa qualidade, um escravo rejeitado, um escravo desprezado, humilhado. Mas quando você sai dessa escravidão e passa para um serviço para o Senhor Jesus Cristo, esse serviço ele é completamente diferente, é um alto escalão, é uma escala muito superior à escravidão. É um serviço que você faz por gratidão, por tudo aquilo que ele fez por você. É importante que a gente tenha noção disso. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir. Ele veio aqui e lavou os pés, hoje temos que lavar muito bem as mãos, Jesus Cristo veio lavar os pés dos seus discípulos, como que limpando essa jornada que eles deveriam de traçar a partir daquele momento que eles comeram do pão ou da carne e do sangue e beberam do sangue de Jesus Cristo. Nós temos que estar preparados, os lombos cingidos, sapatos calçados, cajado na mão, preparados para essa jornada, para essa viagem. Às vezes não é uma viagem fácil, mas é uma viagem com destino certo. Aqueles todos que perseverarem, estiverem sempre comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus Cristo, certamente alcançarão a vida eterna. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu queria compartilhar isso com vocês, com todo amor, com todo carinho. Qualquer outra coisa que digam que seja Páscoa, por favor, não acredite. A Páscoa foi instituída aqui, está na Palavra de Deus e a partir desse momento que foi instituída, nós devemos praticar conforme a instrução que Deus, o próprio Deus, entregou a Moisés. Ok? Mas, lembrando, entregou para Moisés aquilo que era paralelo ao Novo Testamento, que é a vinda de Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Amados, quero desejar a vocês uma feliz Páscoa. Não importa se você está em isolamento, não está em isolamento, mas tem essa mensagem no coração de vocês, essa verdade que eu coloco como uma verdade absoluta, porque não existe uma outra verdade. Qualquer outra criação, no sentido de Páscoa, foi criada por homens, misturas de culturas, costumes, às vezes costumes pagãos, misturado aquilo que é sagrado, algo profano. a partir do momento que você mistura profano com o sagrado, já não é um cordeiro sem mácula que você está tomando para si. Amados, fiquem em paz, uma feliz Páscoa de 2020, que essa mensagem fique guardada no teu coração. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Beijão! Tchau!